O jornal agora é sério, o dinheiro tira o homem da miséria, a mulher pode tirar de dentro dele a favela. Unidade de saúde da família, dá um gás no aspecto de abandono. Olha só, 2015, olha só o aspecto de abandono no governo 23 do prefeito Francisco Júnior. Música Está surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra, quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a fazer.